Depois do grande sucesso no MPB Shell do ano passado, ele está de volta ao disco Guilherme Arantes, Lance Legal. Caminha ao seu lado É como um piquenique de manhã bem cedo O contato do seu corpo É mais que um piquenique, é um banquete e tanto Pra matar minha fome de lenha doça E a minha sede aumentar o calor Tem de ser um lance legal Tem que ter um certo sabor Muita calma durante loucuras no final Meu momento é agora, meu caminho é feliz Se há uma crise lá fora, não fui eu que fiz Então viver é um lance legal Tem que ter um certo sabor Muita calma durante loucuras no final Muita calma durante loucuras no final Muita calma durante loucuras no final É como um piquenique de manhã bem cedo Muita calma durante loucuras no final Muita calma durante loucuras no final Muita calma durante loucuras no final Tem que ter um certo sabor, muita calma durante loucuras no final Meu momento é agora, meu caminho é feliz, se há uma crise lá fora não fui eu difícil Então viver é um lance legal, tem que ter um certo sabor Muita calma durante loucuras no final Muita calma durante loucuras no final